Olá pessoal, tudo bem? Olha, voltei para Miami, vocês têm curtido muito esses vídeos, têm pedido para ver mais casas, então hoje eu vou te mostrar uma dessas e aí eu tenho certeza que você vai se surpreender e vai entender por que eu estou trabalhando agora em Miami. Quer ver essa maravilhosa casa? Vem comigo! Uau! Olha que pé direito duplo com escada de corrimão vazado, olha que coisa mais linda, né? É imponente, esse é o fator uau dessa casa. Então como você está vendo aqui, uma sala de estar, uma sala de visita logo na entrada da casa. Olha que bonito esse aparador aqui na entrada, né? Com os luzes de alumínio fundido, olha, muito bacana. Mas vamos conhecer a cozinha. Que delícia de espaço, espaço aberto, open for plan, né? Então o que é o espaço integrado? Você tem aqui uma super sala de família, uma sala de estar. Olha lá, todos os móveis escuros como você me pediu. Aqui eu tenho um breakfast nuke, que é aquele cantinho para refeições da família. E a cozinha maravilhosa, né? De armários tabaco com portas de vidro. Olha essa ilha, que bacana. Toda ela com quartes clarinho. Uma cozinha gourmet, onde a gente tem forno e micro-ondas no gabinete. Aqui eu tenho um walk-in pantry. Olha, uma dispensa muito boa. Aqui mais bancada. Acabou? Não. Eu ainda tenho aqui, olha, uma sala de jantar bem bacana, tá vendo? Olha uma mesa de oito lugares. Aqui ele teve uma sacada, olha. Ele fez uma adega na parede. Tudo isso numa decoração finíssima, né? Com móveis escuros, clássicos. Olha essa parede de espelhos. Esse lustre, realmente muito, muito bonito. Olha, aqui eu tenho um quarto que dá para você usar de várias formas. A primeira coisa que eu gosto é esse tipo de porta, olha. Porta larga, né? Uma porta de correr. Daria para pôr um barn door, se você gosta de um estilo um pouco mais rústico. E ele é um dormitório. Mas nessa casa ele foi transformado num escritório ou numa sala de estudos, como você está vendo. Eu tenho aqui duas workstations. Mas como ele é um dormitório, ele tem um banheiro completo, como você está vendo aqui. Os armários acompanhando essa cor tabaco, quartes, um papel de parede bonito, hein? Olha que lustre legal. E aqui um closet grande, hein? Um walk-in closet. Dois metros e meio por um metro e meio, olha. Dá para realmente ter bastante coisa aqui. Como é um banheiro em casa americana, né? Você vê banheirinha, azulejo até o teto e cortininha no chuveiro. E aí voltando, então, para a área social da casa, né? Nesse Open 4 Plans super bonito. Quero te mostrar o quintal, que é muito lindo. Especialmente nesse lote, que é de frente para o lago. Começando, né? Te apresentando essa varanda. Muito legal. Seis metros por três. Você nota? Dá para ter mais de um ambiente. Dá para ter uma summer kitchen, uma churrasqueira. E como o lote é de 26 metros de largura, por 120 de profundidade, é muito quintal. Dá para você fazer piscina. Realmente bastante coisa. E nesse lote, de fundo para o lago, olha que vista que você pode ter. 80% dos lotes têm vista para lago, tá? E esses lotes custam um pouquinho mais. Vão te custar entre 60 e 225 mil dólares, dependendo da quantidade de água que você tem atrás da sua casa. Mas eu tenho alguns lotes aqui, sem vista para lago. E aí o lote premium, né? Ou seja, é bem baratinho. Em torno de 5 mil dólares. E eu já vou te falar o preço dessa casa. Você vê que é muito convidativo. Olha, uma solução, né? Que a maioria das casas atuais têm, na varanda, é ter um lavabo que atende essa área, tá vendo? Nessa casa, na verdade, é um banheiro completo, tá vendo? Então, quem vai na piscina pode até tomar um banho aqui. E você vê que bonito aqui, sim. Então, você não tem mais banheiro e você tem um chuveiro com porta-box de vidro temperado. Voltando para essa cozinha, né? De móveis escuros, que é muito elegante, né? Eu sempre tenho essa dúvida. Cozinha clara ou cozinha escura? Me diz você aí no seu comentário. Enquanto você responde, vamos subir a escada e ver os outros quatro quartos da casa. Uma casa como essa, para ser perfeita, tinha que ter um loft. E tem, olha que legal, nesse loft foi feito aqui uma sala de jogos, uma sala de TV claramente para as crianças, olha. Um cantinho com uma mesinha de jogos, de estudo. Olha que decoração bacana, né? E do loft eu tenho acesso aos quartos. E vou começar a te mostrar pela Suite Master. Olha isso aqui, pessoal. Olha o tamanho desse quarto, hein? 40 metros só nesse quarto. Olha a cama, king size. Uma cabeceira de estofado, assim, muito imponente. Cômodas, olha, grandes no lugar das mesas de cabeceira. Janelas, né? Bastante janela no quarto. Você tem uma poltrona, dá para pôr um sofá aqui, olha. E uma coisa que eu gosto muito dessas casas de quarta geração é pé direito. O pé direito é de 2,80, 2,90, mais um teto rebaixado de 20 centímetros. E olha esse lustro, que coisa linda. Se o quarto é assim, você imagina o banheiro. Em vez de cuba dupla, você tem pia dupla, tá vendo? Aqui, normalmente, para o homem. E aqui, para a mulher. Porque eu tenho, olha, um vanity, né? Uma penteadeira. Aqui é um cantinho de maquiagem. E o box, que não é nada modesto. Dá uma olhadinha nisso. Todo esse espaço que você está vendo é box. Então aqui você tem uma banqueta, você tem os nichos para pôr shampoo. Repara, você tem duas duchas. Olha, essa e essa, né? Um big janelão de vidro temperado aqui, olha, com vista total para o banheiro. Em cima de mim, olha, um rain shower, que é um chuveiro terapêutico, né? Bastante janela aqui no box, traz muita claridade. Um piso muito bonitinho de pastilha de vidro. Azulejo subway até o teto. E aqui, olha, o registro dos três chuveiros, né? As duas duchas e o chuveiro do teto. Mas ainda uma terceira opção para tomar banho. Olha aqui, que banheira bacana. Ricardo, além disso, eu preciso de um closet muito grande. É grande mesmo, hein? Bastante aramado, né? Dá para você ter aqui no meio uma banqueta. Então, se você queria banheiro bonito, closet grande, tá aí. Achou a sua casa. Tem mais três quartos aqui em cima. O próximo é esse daqui, olha. Nossa, que decoração bacana. Com esses tons pastéis clarinho. Tem uma pegadinha de fazenda. Muito legal. E muito grande o quarto, hein? Quatro por quatro. E aqui eu tenho um closet bem grande, né? Ele é um all-king closet. Tem um metro por dois aproximadamente. O banheiro simples, muito bem decorado. Olha, é um papel de parede aqui que imita madeira patinada. E o acabamento muito parecido com tudo que a gente já viu. Inclusive, né? Chuveiro com banheira, cortininha. Isso indica que é um banheiro de criança. Atravessando o loft, tem mais dois dormitórios. Uau, esse é um cara que ia gostar muito dessa decoração. Meu filho Pedro, que foi skatista a vida toda. E esse é o tema escolhido pra esse quarto. E ele é um quarto grande. Quatro metros por quatro. Então, dá pra você ter aqui, olha, uma escrivaninha. Uma cama full size. Como o quarto é muito grande, você consegue ter aqui uma cômoda de nove gavetas, como você tá vendo aqui. E o closet desse quarto também é muito joia. Olha, é um walk-in closet de dois metros e vinte por um metro e meio, mais ou menos. Olha, dá pra molecada guardar bastante coisa aqui. Vamos ver o próximo quarto. Também é um quarto com tema esportivo, que é lacrosse. No Brasil não tem muito, né? Mas é o jogo que se joga, olha, com esse tipo de raquete longa, com uma bolinha parecida com a bola de baseball, né? É praticamente no mesmo tamanho do outro. Quatro metros por quatro e meio. Um quarto bem moderno. Usa um móvel, assim, de madeira, né? Com ferro preto, que dá, ao mesmo tempo, assim, uma aquecida no ambiente e um tom de modernidade. E aqui, um walk-in closet um pouquinho menor, um metro e meio por um metro e vinte, né? Mas dá pra guardar muita coisa. Esses dois quartos dividem esse banheiro aqui, olha. Então, você vê, nessa parte do banheiro, eu tenho duas pias, né? Um pra cada habitante do quarto. E abrindo essa porta, então, eu tenho o toalete, que é o vaso sanitário. E ali você tem, então, né? A banheira americana, azulejo subway até o teto e a cortininha. Na frente desse banheiro, eu tenho a lavanderia da casa. Olha, que é excelente, né? Você tem, além de máquina de lavar, máquina de secar, você tem um tanque, olha, com pia e bastante armário. Essa é uma casona, especialmente pra quem gosta desse acabamento de madeiras mais escuras. Como eu voltei aqui pra te falar de estrutura de lazer e preço do condomínio, vamos lá. Esse condomínio te oferece, além de guarita 24 horas, uma clubhouse incrível com mais de mil metros quadrados, com várias piscinas, salão de jogos, fitness center, por apenas 520 dólares por mês. E o preço da casa, a partir de 794 mil dólares. Uma casa de acabamento básico, não é essa. Essa é uma casa modelo decorada. Uma casa parecida com esse acabamento, sem mobília e decoração, vai te custar em torno de 950 mil dólares. Se você se interessou, me chama, que eu te explico melhor. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já deixar o seu like. Quer ver mais vídeos como esse? Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. Se tiver uma palavrinha em vermelho, inscreva-se. É só clicar nela, logo depois no sininho, e aí o YouTube te avisa sempre com lançar um vídeo novo. Eu sou Ricardo Molina, sou broker da Talent, sua imobiliária em Orlando e Miami, onde uma nova vida te espera. Até o próximo vídeo.